Vamos começar esse vídeo sem enrolação nenhuma, indo direto ao ponto Skins que eram horríveis no CSGO e agora estão sensacionais no CS2 Tem skin também que já era muito legal no CSGO, porém agora no CS2 tá muito melhor Quando o CS2 foi lançado oficialmente pela Valve na página de divulgação Na parte onde eles falavam sobre as skins, lá eles diziam que a nossa coleção Iria se beneficiar da iluminação e materiais do Source 2 Porém, tem skin que parece que não mudou absolutamente nada e algumas outras ficaram até piores É, barra, parada chata É, só bagunça E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu acho que vale a pena mostrar Aquelas que mais se beneficiaram da Source 2 Algumas realmente te prenderam Tem skin que no CSGO ninguém dava nada, ninguém queria Baratinha, custava centavos Agora no Source 2, minha nossa, tá sensacional, todo mundo quer E o vídeo de hoje é sobre essas skins Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar Incluindo caixas baratas que podem te dar facas E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG você ganha 10% de bônus Além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Keydrop E preencher o formulário que tá na descrição Concorre a nada mais, nada menos Que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen Essa mesmo no Counter Strike 2 Uma nova era do CS, uma nova era para as skins Porém, o mesmo cupom do sempre Keydrop.com segue a caldo cachorro Seja bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro com 337 Vídeo Que eu já expliquei direitinho sobre o que é Não preciso ficar falando sobre, né Vamos direto ao assunto logo Sem enrolação hoje, cachorro Vamos começar falando de AWP Porque tem uma curiosidade que eu acho que a maioria de vocês não reparou Bem, o modelo 3D de várias armas do CSGO foram alteradas no CS2 E a AWP foi uma das armas remodeladas Porém, se você altera o modelo 3D da AWP Ou de qualquer outra arma O que você faz com as skins Que foram criadas anteriormente para o modelo 3D antigo da arma? Bem, para resolver isso A Valve dividiu as skins em dois grupos Aquelas cuja ilustração se adequa ao novo modelo 3D da arma E aquelas que não se adequam Aquelas skins que não se adequam ao novo modelo da arma Permanecem no modelo antigo Ué, cachorro? Como assim? Ficou meio confuso Bem, eu tenho uma AWP Dragon Lore E a skin Dragon Lore não se adequou ao novo modelo 3D da AWP No meu jogo, a AWP padrão tem o modelo atual Porém, se eu equipar uma Dragon Lore Dentro do jogo, quando eu comprar uma AWP Ela terá o modelo antigo Usei a Dragon Lore como exemplo de uma skin que não se adaptou E faço a introdução agora De uma skin que se adaptou ao novo modelo de AWP E que de verdade está sensacional É ela, a AWP Fade Manos A AWP Fade foi lançada no CSGO em dezembro de 2020 Na Operação Broken Thing Foi uma skin que acabou sendo um pouco rejeitada pela comunidade Porém, eu sempre gostei Não é à toa que fiz questão de assim que ela saiu Já comprei uma com float e pattern bom Depois de dois anos eu me desfiz Mas, pretendo comprar uma novamente Porque essa skin na Source 2 está assim, perfeita Não tem defeito nenhum O novo modelo 3D da AWP encaixou muito bem com a AWP Fade Fora que agora a ilustração da skin está muito mais atraente Interagindo muito melhor com a luz Agora ela está muito mais clara Brilhando muito mais Juro, eu fiquei apaixonado pela nova AWP Fade Podem notar Em breve uma no meu inventário Já que eu comecei falando de AWP Daíremos continuidade falando de outros rifles Porém, eu já adianto que nesse vídeo Eu não irei falar sobre nenhuma skin de AK Porque na minha opinião Nenhuma teve uma grande evolução Pelo contrário Algumas ficaram piores Mas isso é assunto para outro vídeo Que eu irei postar em breve Vamos falar de M4-1S Tem duas aqui Que na minha opinião A Source 2 fez muito bem Começando pela M4-1S Blue Phosphor Já era uma skin bonita Já era uma skin legal Uma skin que tem o mesmo pattern De faca Doppler Não é à toa que algumas pessoas a chamam de M4-1S Safira Na verdade, quem chama essa skin de M4-1S Safira Tem muita razão Porque tem a mesma cor de uma faca Safira E o mesmo pattern Agora na Source 2 Essa skin está brilhando E está brilhando muito Se tornou disparadamente A skin mais bonita de M4-1S Ela que no CSGO estava sendo vendida Por cerca de 240 dólares Após o lançamento do CS2 Dobrou o valor Começou a ser comercializada A mais de 400 dólares Além disso É uma skin que se adaptou Ao novo modelo da M4-1S Está sensacional, rapaziada Vocês estão vendo A skin está perfeita Não tem defeito Casou muito bem Com a nova iluminação da Source 2 Pode anotar em breve Uma no meu inventário Só que uma especial Com alguns adesivos especiais Aguardem Um lugar especial Para pessoas especiais Outra M4-1S Que eu notei Que ganhou vida com a Source 2 Foi a Golden Coil No CSGO Ela já era muito bonita Já chamava muita atenção Mas a impressão que dá É que agora na Source 2 A parte dourada da skin Está chamando muito mais atenção Está muito mais brilhante Muito mais viva Se você gosta dessas skins Que misturam preto com dourado Avalie a M4-1S Golden Coil De verdade Acho que vale a pena Já M4-4 Apenas uma Eu notei um destaque E mesmo assim Não é um grande destaque não É pouca coisa E eu garanto Que eu olhei todas as skins De M4-4 Que existem Uma por uma Aqui eu notei Que está mais bonita Está mais viva Com as cores mais radiantes Foi a M4-4 Perigo de radiação Uma skin Que sempre foi bonita Sempre teve um preço elevado Inclusive Mas no CSGO No Source 1 Eu sempre achei Que ela poderia ter Um pouco mais de cor Eu sempre achei Que o vermelho da skin Poderia ser mais radiante E agora no Source 2 Meu desejo foi realizado Para quem deseja montar E inventar o vermelho Vale a pena analisar Essa M4-4 Principalmente agora no novo CS Porque a iluminação do jogo Conseguiu reviver Essa skin Vamos agora para o mundo Das pistolas Quero começar falando De Glock Porque eu tenho 4 skins aqui Que estão muito mais bonitas No Source 2 Começando pela Glock Fade Para ser justo Não é apenas a Glock Fade Toda a skin fade Está mais bonita Tanto para a Glock Quanto para a Alp Que eu já citei Todas as facas Mach 10 Umpe Skin fade Teve um upgrade Mano Sensacional Com a Glock Não foi diferente Eu já tive a oportunidade De jogar com a Glock Fade No Source 2 Tenho uma Quase que vendi Antes do lançamento Do CS 2 Acabei desistindo ali De última hora E agora Não saí do meu inventário Por nada A Glock Gama Doppler Assim como as facas Gama Doppler Ganharam muito com o Source 2 Eu acho que a evolução Dessas skins tem a ver Com o Pattern Porque o Pattern Da Glock Gama Doppler É o mesmo Pattern Obviamente Das facas Gama Doppler Das facas Doppler E da M4-1S Blue Phosphor Esse Pattern Também é utilizado Para as facas Marble Fade Então a impressão que dá É que esse Pattern Específico Que é utilizado Para várias skins Casou demais com o Source 2 A Glock Gama Doppler Está sensacional Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Emerald Então não tem nem o que falar Para quem não gosta de rosa Nem verde Mas ainda assim Quero uma skin de Glock Muito legal na Source 2 Veja então A Glock Twilight Galaxy Essa skin parece que usaram Um glitter para criá-la E está brilhando demais No novo CS Estou até pensando Em comprar uma Falei de 3 Glocks Irei falar agora De 3 skins de USP Purple DT Patch Alva Adquirido E White Out Bem a USP Purple DT Patch Sempre gostei dela Porém na Source 2 Parece estar mais metalizada Consequentemente Refletindo melhor a luz E tenho a leve impressão Que a ilustração Está com uma resolução melhor O mesmo Da USP Alva Adquirido Ou em inglês Target Acquired Ela já era bonita no CSGO Porém eu tinha a impressão Que a ilustração nunca estava Numa resolução muito boa Na Source 2 É muito fácil notar A evolução da skin Parece que está um pouco Mais metalizada Refletindo melhor com a luz Também Diferente da USP White Out Que não está metalizada Não reflete com a luz Não está em uma resolução melhor E você me pergunta Cachorro, então por que você colocou Nessa lista? Bem, basicamente É porque a USP White Out Já é uma skin legal É uma skin bacana Principalmente ali Para você criar Alguns crafts interessantes Ou seja, colar adesivos Que a deixarão mais bonita ainda E no CS2 Ela se adequou Ao novo modelo 3D da USP E o novo modelo 3D da USP É bem diferente Eu particularmente Achei bem legal Então para quem gostou Do novo modelo de USP Do CS2 E quer ter uma skin Que se adequa a esse modelo Vai de White Out Sobre Desert Eagle Eu tenho apenas Uma skin para citar Mas a evolução Dessa skin Ninguém esperava Desert Eagle Bronze Deco Skin que no CSGO Ninguém dava nada Ninguém queria Ninguém gostava Skin baratíssima Que estava de canto Ninguém queria gastar Um real que seja Nessa skin Que realmente Não tinha graça nenhuma No Source 2 Ela está brilhando E está brilhando muito Uma skin completamente Metalizada Que mistura ali Prata com dourado Agora Muito mais reduzente Quando a luz bate O dourado domina A skin está sensacional Arrisco dizer Que agora esteja ali No top 10 skins De Eagle Mais bonitas do CS2 Essa está sensacional E é baratinha Muito baratinha Uma minimal wear Você consegue por menos de 1 dólar Para finalizar Facas e luvas Começando pelas luvas Fade e Emerald Web A Fade aparente estar Mais texturizada Com a cor um pouco Mais clara No CS Era um pouco escura Demais Na minha opinião E a parte de cima Do luva Reflete muito bem Com a luz Da Source 2 Já a Emerald Web Mudou completamente Agora o verde Mais claro Com uma textura nova Que interage muito melhor Com a luz Skin completamente diferente Do que era Eu até estranho um pouco Porque acho que a Valve Mudou demais Não sei se ela realmente Ficará assim Ou se é um bug Até porque muitas skins Estavam bugadas Mas essas skins Que estavam bugadas A maioria A Emerald Web Está como estava Então não sei até que ponto Ela vai mexer Ou se vai ficar assim Acabou Só o tempo girar Sobre as facas Bem Para começar Todas as facas Vanillas Estão muito mais bonitas Todas Sem exceção Estão brilhando muito mais Reagindo muito bem Com a luz Da Source 2 Facas Rush Coat Sinto que estão Com uma resolução melhor Muito mais realistas Parecem muito mais Agora uma faca Realmente enferrujada Estão mais claras Em comparação A do CSGO Eu particularmente Estou gostando bastante Das facas Rush Coat E como eu já tinha dito Quando eu falei Das Glocks Fade Doppler E Gamma Doppler Incluindo aí Os patterns raros Dessas respectivas armas Fade 100% Doppler, Safira Rubi e Black Pearl E Gamma Doppler Emerald E aí Concordam comigo? Só lembrando Que aqui no canal Conchão 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo Da hora do CSGO Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para aprender um vídeo É isso aí Manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Conchão 1337 Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho